E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Voltamos para R$ 7 mil, isso aqui é caixa invisible, caralho. Agora você é minha. Guys, o Felp acabou de entrar na live. Mandou mensagem, Saulo, acabei de ganhar uma M4 a 4 HAL usando seu cupom no csgo.net. Aí eu, pô, deixa eu entrar na sua conta para ver. Ele está mandando, só que ele, porra, do nada, um tal de Saulo mandou mensagem, pá. Ele mandou um, dá um joia na câmera, medo fudido de não ser você. Aqui, ó, joia, joia. Aqui, ó, no csgo.net dá para ver realmente que teve uma HAL ganhada hoje na caixa invisible. Na verdade, ganhou a Alp Gangner na caixa invisible. A gente ganhou uma Alp Gangner ontem também na caixa invisible. Inclusive tem a mesma HAL que ele trocou. Só que a diferença é que nós não tinha 30 DOL, nós tinha 5 mil DOL. Nós tinha 5 mil DOL. Ele tinha 30. É uma diferencinha, né? Ele ganhou literalmente a skin mais cara da caixa, 0.019. E ele só tinha uma oportunidade disso acontecer. Ele não abriu várias. Primeiramente, ele... Olha o float disso, irmão. Irmão, quando você for vender, se eu tiver com a bagaça, se por um acaso você for vender daqui a um mês, dois meses, eu tenho interesse em comprar essa sua HAL, viu? É que agora eu não estou com a grana para comprar. Ele acabou de falar, Saulo ganhei uma Alp de Prince. Ganhou minha HAL. Ele estava abrindo um monte de caixas imóveis mini de 14 centavos. Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. Uma caixa invisible. Uma. Lembrando que ele acabou de ganhar uma Classic de 300 DOL. Ele tinha ganho mais cedo também umas outras facas muito loucas. A gente já tinha visto uns outros profites dele hoje. O inscrito acabou de ganhar uma Alp de Prince de 2.765 dólares na mesma caixa invisible. Tirando um provébile 9,9. 9,9,9,0. Meu Deus, gelou. Gelou minha barriga. Alp Medusa! Parabéns, irmão! Ele falou que a gente pode trocar essa Alp de Prince pela Butterfly Gamma Doppler. E vamos ver o que não vai pegar que é Salp Medusa, velho. Mano, fala pra tu. Uma luva Red Maze. Pra combinar com a Butterfly Gamma Doppler. Cê é louca. Estouramos. Mano, a caixa invisible, guys. É uma caixa extremamente difícil de dar boa. Pra que hoje nós tá com a lua. Quem que é esse maluco aqui, velho? Cê é Lubeiro. Ele ganhou uma Alp de Prince na Invisible. E uma Alp Gangner. Trocou a Alp Prince por uma Karambit Gamma Doppler. De 2.500 dólares. E trocou a Alp Gangner por uma M4 Hall. Factory New. De 7.300 dólares. Mano, o cara forrou. 10.000 dólares. E ele foi ganhando várias AK Casey Hardnard também no meio do caminho. Só que foi vendendo, ó. Porque quando ele ganhou a Alp Gangner. Ele trocou pela M4 Hall. Ele voltou de saldo pra ele 2.500 dólares. E aí meio que tipo, ele ficou tão alucinado no Profit. Que ele foi ganhando, tipo, Alp Lightning Strike de 600 dólares. E foi vendendo. AK Casey Hardnard de 200 dólares vendendo. O cara alucinou completamente. Mas mesmo assim, o Profit dele foi absurdo. Esse aqui é o Top Profit de hoje. Esse outro que a gente tá falando. Que é o que chegou aqui na live. É o Tato FPS. Ele fez ontem esse Profit aqui na Caixa Invisible. E ele não ganhou só isso, não. Peguei também uma Karambit, uma K-Blood Sport e mais uma outra Bowie. Olha isso que ele ganhou, clã. Tá bom o Tiger Tuff. Acho que a gente sabe como que é, né? Vamos ver só essa Karambit. Forte essa Karambit. Olha! Malborão da Massa já tinha ganhado uma Specialist Globes Fade de 370 dólares. Uma Flip Casey Hardnard de 330 dólares. E ainda veio aqui e levou uma Kukri Crimson Web de 480 dólares. Aí ele postou aqui, ele ganhou também uma AK Casey Hardnard de 206 dólares na Caixa Invisible. E a primeira print que ele mandou, ele tinha 450 dólares de salvo. Até esse momento, ele já tinha ganhado 1.387 dólares. Aí ele ganhou mais uma Ursus Marble Fade de 464. Aí o Malborão mandou, tá bugado? Mano, o Malborão pegou mais uma faca de 1.900 dólares. 3.750 dólares. Então o Malborão fez quase 4.000 dólares de profit hoje, cara. 1.879 mais 2.976 mais 2.795 mais 9.189. 1.500 reais virou 16.839 no CS GONETE aqui, Malborão. E ele ainda tem 390 dólares de saldo. Por que ele tem esse saldo? Ele trocou a M9 Gamma Doppler pela M9 Doppler. E aí voltou 500, lá vai Pedrada Doll. Malborão depositaste, ó, hoje, hoje. Foi 200 Doll, Malborão. 200 Doll virou 17.000, hein? Aí, clã, o Celo Leite acabou de mandar aqui pra nós o perfil dele. Rodinha dele, ele é o Sapequinha. Tá lá, olha só o que ele conseguiu. Já vimos aqui que ele ganhou uma KKZ Hardened na Invisible e trocou por uma Tiger Strike. Mas ele mandou esse profit aqui, ó, que ele ganhou hoje, Today. Ele ganhou, aí, ó, naquela caixa que nós estávamos ontem, na Raze Minim de 1,30. Ele ganhou a Luva Vice de 3.755 dólares. Trocou por uma Butterfly Gamma Doppler. E já tá na conta dele. Mas o que importa é que o Misael ganhou hoje, na Invisible, uma K Wild Lotus. E essa K Wild Lotus virou uma Butterfly Doppler. Ah, é muito BR, profitando no CSGO.net, né? Vai e prende. Vamos entrar aqui na conta do Celo Leite, o Sapequinha. Tá aqui o homem, Celo Leite, vulgo Sapequinha. Que deu a sorte grande hoje na Raze Minim. E ganhou a Luva Vice de 3.755 dólares. Ele ganhou a Vice, trocou pela Butterfly Gamma Doppler Minimal Air. E a Luva Tiger Strike também, que ele ganhou. É, trocando a KKZ Hardened, que ele ganhou na Invisible. Trocando pela Luva. Então agora ele tá de Butterfly Gamma Doppler e Luvinha Tiger Strike. Quanto será que tá valendo uma Butterfly dessa? Eu quero ver ela lá dentro do jogo, mano. Porra, na Butterfly. O Minimal Air não muda nada pro Factory New, né? A porra, a aparência de Factory New linda, linda, maravilhosa. Não tem nem o que falar, linda. Tamo aqui em live, duas da manhã, fazendo nada. Falando de Mike Tyson e Tigre. Não é o Tigrinho, é o Tigre do Mike Tyson. Mas do nada, pá. 20 doll virou 2.500 dólares. 100 reais virou 12.500 reais. E Grant, que já tinha aprofitado anteriormente uma Butterfly Fade na caixa Fade Mini. Que custa 1 dólar. E trocou essa Butterfly Fade pra uma Butterfly Doppler. É cupom Calvo, porra! 6 caixas, na quinta, veio a Alpe Medusa. Na caixa Invisible, 20 doll cada caixa. Ele gastou 20, 40, 60, 80, 100. Só que é arriscado. Ele tinha a maior chance de não ganhar nada. Alô, e Grant? Salve. Aí, ganhou a Meduzinha? É, e amei, né? Chama! Compartilha a tela aí. Veio mesmo com o Crown Foil? Veio, tá aí, tô compartilhando. Caralho! Estourou, irmão! Agora é pegar uma Luvinha, né? Você é louco! Você já teve Meduzinha antes, já? Não, Meduzinha não. Caralho! Na semaninha, ó, na Invisible veio essa na semana. Pude? Essa veio na Fade Mini. Caralho! Eu tenho que trocar, não tinha. E você já ganhou a Butterfly Fade também na Fade Mini, né? Aí virou Pix, né? Virou Pix. Aí, né? Virou Pix aqui também na Invisible. Caralho, você tá estourando demais. A Medusa? Tu ganhastes? Parabéns, Guinezada. Na moral mesmo, sorte da porra, hein? Invisible salvando o rolê. Parabéns, irmão! Eu depositei mil. Eu vou sair com 336? Eu vou pro tudo ou nada. Ah, eu vou pro nada! Eu vou pro nada! O hippie nós já tem. Agora nós tá querendo a humilhação. Vamos! Não se paga a porra da Alp Gangner, eu estouro no nóis. Moisés Pinheiro mandou 5 reais. Tem o mensal? Moisés Pinheiro. Mas faz agora PFV. Faz agora. Paga! Aí a humilhação! Os humilhados serão exaltados, meus irmãos! Provébile 998 não é um provébile difícil de vir. A parada é... Tu tem que acertar o timing. Por quê? Porque é uma caixa de 20 fucking dólares. E olha quem mandou pra mim o Messi! Com adesivo do device! Ah lá, esse adesivo do device é caro, mano. 1.200 reais.